E aí galera! O vídeo de hoje é sobre uma coisa que me tem vindo a incomodar. Na primeira semana desta quarentena, quando tudo isto começou por causa do coronavírus, eu partilhei no meu Instagram, no Story, que as coisas não andavam bem, que eu não estava a 100%, por isso é que não andava a fazer tantas filmagens e quase que eu dava com a língua nos dentes, que é mesmo assim, porque eu estava em desespero, não tinha os meus amigos por perto, porque estavam em azulamento total e quase que partilhava com vocês aquilo que vou partilhar hoje aqui no vídeo. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube sobre os implantes mamários, eu tenho silicone no peito, se vocês ainda não viram esse vídeo, parem de assistir a este vídeo e comecem por ver esse vídeo, só desta forma é que vão realmente entender o que é que se passa comigo. Mas comecei a sentir nesta zona então, no peito esquerdo, e sinto um pouco mais enrajecido, em comparação a todo o resto. Acabei por comentar com o médico que de vez em quando, de quando a quando, eu senti umas fisgadas nessa zona no peito, mas que achei que poderia ser algo normal, não era. De acordo com as descrições, com as características que eu estava a dar, o médico disse que tinha quase 100% de certeza que eu tinha os implantes encapsulados. Isto pode evoluir ou não. Como eu disse, depende muito da genética de cada pessoa, da reação do corpo. Isto que eu sinto pode evoluir. Como pode estabilizar? Ao evoluir, a forma do peito altera-se, a dor aumenta, esteticamente não fica bonito e causa, lá está, desconforto. Com isto, a solução é trocar os implantes. O vídeo vai estar aqui em cima, basta clicarem lá, mas também vou deixar a descrição deste vídeo. Então, ao fazer 6 anos dos meus implantes, não pude ter consulta com o cirurgião plástico que me operou, porque ele é brasileiro, está no Brasil, e já não tem protocolos com Portugal. Desta forma, eu pesquisei bastante e tive muitas recomendações da vossa parte sobre o profissional certo para me observar, o qual, através da apalpação, constatou que os meus implantes estavam encapsulados. Já transmiti isto no último vídeo, daí eu ter algumas dores, sentir algumas fisgadas, e com isto, o que é que ele me sugeriu e aconselhou? Aconselhou-me, então, a fazer uma ressonância magnética, que é a forma que nós conseguimos de ter 100% de certeza do que é que se passa no peito. Eu liguei, então, para fazer marcação da ressonância magnética ao que, tenta fazer marcação, me foi dito que era necessário fazer essa ressonância durante o meu ciclo menstrual. O grande problema aqui é que eu venho de um historial de amenorreia de 4 anos. Eu tive 4 anos sem ter menstruação, também já falei aqui no canal o motivo como vou ter amenorreia, e tinha recuperado a menstruação há pouquíssimo tempo, sendo que no mês anterior a menstruação não me tinha vindo. De momento estou regularizada, o meu período está certinho, mas na altura não. Isto aconteceu há cerca de 5 meses, e como a minha menstruação não estava ok, eu não pude fazer o exame. Acabei por adiar, por saber que o facto das minhas mamas não estarem em perigo, porque encapsulamento, no meu caso, não colocava a minha condição de saúde em perigo, eu achei que não era uma prioridade e esperei então até estar 100% regulada. No entanto, em Fevereiro, uma semana antes do meu aniversário, nasci a 28 de Fevereiro, depois de um treino, eu estava no ginásio, em frente ao espelho no balneário, e estava com alguma dificuldade a tirar uma camisola, exatamente desta forma. Ela era bastante justa, eu tinha feito imenso tempo de cardio, e estava transpirada. Ao tirá-la desta forma, eu fiquei assim. Olhei para o espelho e o meu peito, eu verifiquei que tinha uma mancha no peito. Eu fiquei muito assustada e a primeira coisa que me veio à cabeça foi... Ou não? Será que tenho cancro? Foi uma parvoiça, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque nós mulheres temos sempre esse pânico, não é? Temos de ter sempre muita atenção ao nosso peito e fazer exames com regularidade. E esse foi o meu medo. Não fui logo ver o que se passava, porque eu não queria ficar ansiosa antes do meu aniversário. Eu tinha muito medo do resultado. Como já tinham passado 5 meses, eu achei por bem não fazer a ressonância magnética sem novamente ser observada. Até porque eu queria que alguém visse a mancha. Marquei então a consulta, mas não dava para tão cedo quanto eu gostava. Mas era com aquela clínica, com aquela pessoa, que eu queria mesmo ser observada. Com isto, o que é que aconteceu? Entramos todos em quarentena, do nada. Vocês sabem. E eu só rezava. Eu espero que a minha marcação se mantenha. Eu espero que ela se mantenha. Ela não se manteve. Ligaram-me a dizer que, por motivos de força maior, não poderia continuar com a marcação. Eu fiquei em pânico, porque a mancha não desaparecia. Hoje, estamos em Abril, eu continuo com a mancha. No entanto, eu fui de urgência, urgência, através de um contacto de um médico amigo, observada. E o que o médico disse é que não podia dar garantias do que é que se trata porque era necessário fazer uma ressonância magnética. Mas que poderia dar voz à sua experiência e dar-me algumas luzes do que é que poderia se tratar. do encapsulamento, que era claro, mas havia a probabilidade forte do implante ter uma ruptura, ter rompido. E eu fiquei mesmo mal. Eu fiquei muito preocupada porque as dores no peito, elas tinham aumentado. E eu não sabia se isso era da ansiedade, de todo este pânico generalizado por causa do Covid-19. O stress influencia ou se poderia ter a ver mesmo com uma reação e com a evolução do problema. Então fiquei mesmo com muito medo que o implante tivesse arrebentado. Consegui fazer o exame também de urgência com a ajuda do médico. De outra forma, eu estaria aqui ainda sem saber o que é que se passa dois meses depois. Porque não dá para controlarmos esta situação. Eu liguei para sete clínicas diferentes para tentar ser observada e nenhuma disse que era possível. Liguei também para o hospital privado. Disseram que eu podia ser vista nas urgências. Eu precisava de um médico especialista, de um cirurgião. Alguém que estivesse apto a diagnosticar, a tentar perceber e a tranquilizar-me também. E foi muito complicado para mim ultrapassar isto. Eu achei importante transmitir-vos o que é que se passava porque muitas pessoas na altura ficaram preocupadas. Neste momento estou mais tranquila porque já fui observada. O médico tranquilizou-me. Transmitiu-me que não existe perigo de se alastrar, do implante, de começar a andar por aí. Não. Está tudo controlado. Eu não sei explicar com os termos técnicos, mas estou mais tranquila. Já não tenho tantas dores. Por isso eu associo essas dores no peito, que eram fortes, ao meu estado de ansiedade de ser elevado. E agora resta-me aguardar o resultado da ressonância magnética também para partilhar com vocês. Eu já estou consciencializada, ainda não preparada, mas já tenho consciência de que vou ter que trocar os meus implantes. Porque já por três médicos diferentes me foi dito que um dos motivos que aumentou a probabilidade de encapsular, e neste momento me dar dores, foi o facto de, após a cirurgia, não me terem colocado drenos. Isto não é errado nem é certo. Depende da técnica de cada médico. No meu caso, isso não aconteceu. E há uma forte, enormíssima probabilidade de ter sido isso um dos fatores que levou ao encapsulamento. E também o facto de eu não ter feito qualquer tipo de massagem drenante no pós-operatório. E porque é que eu não fiz? Nem um, nem outro. Porque não me foi recomendado. Eu segui as indicações do meu médico. Agora resta-me aguardar. Não sei quando vou fazer cirurgia. Não sei com quem vou fazer a cirurgia. Não sei promenor sobre nada. Sei que tenho nas minhas mãos todo o historial clínico do que é que foi feito anteriormente. Vou guardar o exame. E depois novamente vou consultar um especialista. E eu quero vos dizer que é importante, meninas. É importante nós regularmente. Eu aconselho uma vez por ano ver se está tudo bem. Fazer um check-up. Eu estive emigrada a Inglaterra e acabei por não ter um controlo minucioso como deveria ter tido. E por isso é que eu vos estou a alertar. Preocupem-se sempre com o vosso bem-estar. E não é quando vocês não o têm. É sempre. Todos os anos. Principalmente quem tem implantes. Vocês têm que verificar. Eles não são vitalícios. O termo vitalício tem muito que se lhe diga. Por isso estejam sempre atentas a todos os sinais. Assim que voltar a ter novidades, obviamente que vou partilhar aqui com vocês. Porque não é preciso vocês errarem para aprenderem alguma coisa. Quero também agradecer a vocês desse lado por todas as mensagens que me enviaram na altura quando eu fiz o primeiro vídeo no verão passado. A explicar o que é que tinha acontecido. A transmitir a minha preocupação. Vocês predisponibilizaram-se a ajudar-me. A darem-me indicações de cirurgiões. Por isso obrigada de coração. E vocês merecem mesmo por isso a minha transparência e a minha partilha diária. Tanto aqui no canal do Youtube como no meu Instagram. Já passaram dois meses desde que a mancha apareceu. E a mancha ainda não desapareceu. E eu não tenho qualquer problema em vos mostrar onde é que se localiza a mancha. Vamos aguardar novidades. E assim concluo este vídeo. Vai tudo ficar bem. Um beijinho. Um... Dojinha devo colocar o lado a mancha enquanto ficava em uma canção.